Cê tem os mano que fala na net e eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fudidos Eu das batalhas de rima sempre muda o clima, me chame de gloca no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Jônio Brabo, Jônio Brabo Salve seu meu parceiro da ZNBC, pega o outro bagulho Tava gravando uma aqui, apareceu uma outra aqui No final da batalha que já que eu tava gravando Ouviu qual é, achei interessante Tchulala, interrogação Deixa na dúvida se fosse ou não foi É, mandadão Guri vs Apolo, final, segue o baile Batalha dona rosa Essa brincadeira O que vai tchulala até? O guri aí é a cara do tchulala Quando o aparelho vai tchulala E cê vai entender por que que eu tô tão verdadeiro Nem girassol e nem borboleta Hoje eu vim pespa E você vai sentir o peso da mão em um vespeiro Que vespeiro que cê é Pelo visto, mano, para embaixo do meu pé O hip-hop é coletivo e é pra quem é verdadeiro Não é o ninho de vez, pra isso aqui é um formigueiro Uma comeia da ideia Se você observar tem operários na plateia Por isso que eu te matei Pesarrinha, abelha trabalhando Tem que esquecer que é pela rainha É pela rainha e nem operário É todo um sistema que é inerarquiário Mas aí parceiro, você tá fodido Porque cê é o zangão e sai zangado aqui comigo Tô zangado, pois espera a rima boa E você não me manda metade disso na terra da garoa Por isso, pagode otário Os nossos é assim conhece o sistema operário ou o carcerário É, mas aí não é inteligente Pior é você que é livre e tá preso na própria mente Mano, você tá usando desculpa de muleta Apelando pra clichê, esse é o efeito borboleta Não é não, é seu arrombado É feito borboleta na letra É voltar pro passado Então volta pro passado E seu voto é nulo Treina pra melhorar E vê se cê sai do caçulo Do caçulo Ele só grita Sem maldade essa sua entonação me irrita Eu sou dez mil anos atrás Eu vim de antes Cê é borboleta e eu metamorfose ambulante Eu acho que eu vou ficar no dois a dois nas voltas Pode ser até talvez três a um pro guri Mas vou ficar no dois a dois Primeira volta apolo Segunda e terceira volta guri Só última volta no apolo Minha opinião Mas pode ser guri também A rima do guri teve mais impacto Mas eu preferi um pouquinho mais a do apolo Um a zero guri Dependente Porque aí mesmo se for dois a dois ele leva no critério Um a zero guri É guri é salgado A primeira volta dele já não foi boa Porque ele tentou fazer uma construção longa Tá ligado? Tentou fazer uma construção longa A rima longa Essa de uma que vale de duas É Ele ficou da melhor forma a entrega Mas a partir da segunda ele veio pegando Então Aí ficou salgado pro apolo Que aí na segunda já gaguejou Errou a palavra A partir da terceira volta ele veio bem mais o apolo Não conseguiu sustentar do guri E na última volta o guri veio muito bem também Tá ligado? O apolo também veio da hora Eu achei até melhor assim por Quesito de desempate É a rima foi igual Mas o outro tá respondendo Deixa pra resposta É tipo fala Primeiro round ainda Mesmo assim Um a zero porinho Terra salgada E aí E aí Eu tenho tempo pra virar E de tempo é um milionário Sistema carcerário Sistema operário Aê parceiro, nada me abala Meu sistema é o escritor que eu tô cagando Pra essas merda que cê fala Por isso que rima tão mal na função Você devia me ouvir pra falar Vai entrar na tua boca e que o sistema faz digestão Depois disso isso sai Cê não entendeu meu mano, por isso cê tá morto Cê tá cagando pra minha digestão Mas não tá absorvendo isso com o seu corpo Eu tô absorvendo, vocês já sabem do vôo e o suficiente Sabe por que meu mano, cê não é um bom MC Meu sistema é digestivo e eu sou o Zagalo Porque vocês vão ter que me engolir Esse daqui, com o sistema de digestivo Isso eu vi, pois são lá que tovasse Luzidos na minha frente dizendo que MC É a minha indonação, te irrita? Pode pá, mas eu faço direito Oito anos de correria, não vou mudar por causa de um japaim satisfeito Ah, clicando com o microfone Com o japaim satisfeito Se achando sujeito homem Ele manda só hipocrisia Eu apareço e você some Oito anos de correria Copiando as rimas do Johnny Então a rima foi até boa Mas não foi a punch tão forte assim Tipo fatality Mas o guri é safado Ele começou a puxar a grita Porque é o tempo que ele tá tendo Pra conseguir bolar uma resposta Então provavelmente Ele vai tomar uma resposta muito louca E o apolo Demora, vamos ver o que que é O apolo não faz metade Quem conhece minha caminhada Sabe que isso aí Então, aí a resposta do guri não foi tão boa Tá ligado? É, porque ele foi jogando as palavras Foi construindo um país Na hora de entregar Entrega no salto tão boa Então talvez essa volta aí Foi da pola Pra mim dois a um Agora a pola não é volta Salgado, vamos ver Que isso aí não é verdade Quantidade não é qualidade Tô matando num instrumental Eu tenho seis anos de cópia Responde pra mim Você tem quantos estadual Uau 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 Quantas aldeia ganhou ano passado Onde que tava seu cara Meu mano agora é de É rimar de matar Você não entendeu meu parceiro? Que eu sou verdadeiro O Eto Johnny é do Aranjo O venti subiu Contra o venticeiro Então a última rima do guri Vamos lá Vou analisar Do lado Pega a visão A primeira volta Foi mais ou menos Deixa pra vocês escolherem Segunda volta Guri Se eu não me engano A terceira volta Apolo Essa última volta Talvez Apolo também Tá ligado? Em quesito de rima A rima do Apolo foi melhor Só que a referência do guri Já fez ele gritar Antes do guri acertar a punch Pegou a visão Tanto que O guri fala de bagulho ali Tipo Arrindo a primeira parada Se não me engano É tipo A rima mesmo A partir da terceira parada Já não é uma pergunta Ele só faz o bagulho Só pra poder Você ligou parceiro? É Entendeu? Fazendo a referência do bagulho Do quanto as batalhas você tem Então ele fica tipo Fazendo o bagulho assim Voltando Tá ligado? Aí a última rima dele Que é a que ele vai fazer Pra entregar a punch Não entregou a punch Também Eu particularmente Gostaria de um terceiro round Nessa batalha Tô com a visão Minha tropa Mas aí vai depender bastante Vai depender aí De quais Desses jurados aí E também de quais Do público Eu sendo público Terceiro round também Eu como jurado Também terceiro round Esse round aí Pra minha polo É Te falo Não sei se vocês conseguirem entender Mas é isso aí Porque se tu rima Essa última da polo Foi melhor Entendeu? É Pô Te falo Porque acabou Que o pessoal começou a gritar Então o golinho Não conseguiu criar uma punch Na primeira Aí ele deixou a punch Pra segunda Na hora que ele entregou A punch Saiu da melhor Pra minha polo Esse round Vamos ver É legal essa batalha Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos certo Calma aí Vai aí mano Eu não quero ficar dando esporro Toda hora não Tá ligado Mas é terceira vez Que eu vou falar O momento de manifestar opinião É na hora do voto É isso mesmo Concordo O pessoal já fazendo Tipo assim Cabou Cabou Tá ligado Como se Já tivesse acabado Nesse round No caso Como se o guri Já tivesse ganhado Eu particularmente Acho que eu apolo Nesse round Essa última rima Aí mesmo O pessoal foi na emoção Tá ligado Porque eu aposto Que o guri É entregar uma rima melhor Um punch melhor Só que o pessoal já começou A ficar emocionado Já E ele Foi Não tá ligado Na brincadeira Caralho Bagulho Dois Vamos depois Legal Então tropa Não discordo Porque o guri Jogou bem Mas também Não concordo Que pra mim O apolo Ganhou esse round Todo respeito Na minha opinião O aonde Round Porque do jeito O guri Levou o primeiro Por pouco Tá ligado Não tão pouco Mas por pouco O apolo Levou o segundo Por pouco Também pra mim Tá ligado É pra mim O segundo do apolo Essa batalha Valia muito No terceiro round É pra mim O terceiro round Troca Todo respeito Se você não concorda É isso Acontece Tá ligado Opiniões Opiniões Pra mim Valia no terceiro round Gostaria No terceiro round Batalha legal O terceiro round Vai ficar interessante Que os caras Já estavam Já agora Já com Várias munições No pente Ia começar Uma brincadeira Legal isso aí Sabe onde ia parar Nada mais virar O Douglas Ardil Outro emicida Nada mais virar O Correl O bagulho ia ficar Muito doido Caralho Manila Tipo Essa batalha Dá pra ser Ô Troca Panguara Quem é o jurado Quero saber também Não Panguara Rapaziada Veja uma batalha Veja o que vocês acharam Toma junto De lá Luta fé Comenta brava Pra não gravar Aquele react Bagulha todo O processo excelente Você está ligado Tê 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 Tê